Música É, em primeiro Vai, que é que o Zé Seria nice, hein Seria nice Ah Bati ali já, né Que a afi, véi Vai, aqui 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 Estou em segundo O cara Que está em primeiro Está aqui, ó Ele está com Um pouco de dificuldade Ah, afi, não dá Realmente não dá Tem que dar Tem que voltar Pegar uma Nossa, eu estou em terceiro agora Aqui Vai Pronto, segundo Essa aqui não vai dar Não vai dar Essa aqui tem que Pegar certinho, cara Ficar Certo de frente Os caras todos já estão lá, leque Ah, ferrei É, acho que é daqui Eu não vou chegar em primeiro Não, o primeiro lugar Já está lá na frente, véi É que seguiu passar Estou preso aqui Junto com o segundo A gente está Ficando em segundo E terceiro Mas agora foi Agora foi De boas Tranquilo Agora Vamos aqui Não vai Ah, vai Tem que ser muito Preciso Tem que acelerar Bastante Agora foi Pega Foi Peguei Ah, o primeiro O primeiro colocado Está aqui, ó Só que ele está preso Ele não está conseguindo Passar isso aqui Eu consegui De primeira Clã Isso aí Passei o primeiro colocado Agora vamos pôr Essa parte aqui é difícil Mas sendo que eu consegui Primeira Da última vez Ah, o cara conseguiu Não conseguiu nada Mas eu consegui Ah, clã Prevejo mais uma vitória Clã Prevejo mais uma vitória Ah, moleque E é isso aí Meu povo Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Deixa o like aí Se gostou Favorito Para ajudar Na divulgação Foi um ótimo desempenho Que eu tive, velho Achei que ia ser Nossa, o cara que É o level mais alto Achei como? Ele deve manjar muito É o que está em Terceiro, moleque Vamos ver o segundo lugar Esse cara, velho Ele não manjou isso É para ir para o lado Ele está indo reto Esse cara ainda Não soube fazer isso ainda Então é isso aí, pessoal Valeu aí Espero ter curtido o vídeo Deixa o like se gostou Favorito para ajudar Na divulgação E é isso aí Abraço Fico com Deus Fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí